Olá pessoal, vocês vejam mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Chuveira e roda a vinheta Agora me chamam falando Vocês que entendem? Não sei, não falou a vinheta O que eu vou fazer falar nesse sentido? Olá pessoal, vocês vejam mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Chuveira e roda a vinheta Olá pessoal, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, temos aqui uns convidados super especiais Então, no vídeo de hoje temos esses dois vídeos maravilhosos que são os meus primos Nome? Santos Meu nome E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma tag que é bem divertida No vídeo de hoje temos a tag de se eu fosse e por quê? Vamos começar? Perda a bebedora? Perda a bebedora Ok Pedro a bebedora Zoro A primeira vai Se eu fosse um mês Se eu fosse um mês seria abril Porque eu meci em abril Eu se eu fosse um mês seria dezembro, 25 de natal Se eu fosse um mês seria março Porque foi um mês de março Ok Se eu fosse uma estação do ano, seria a primavera, porque não tem assim tanto calor e também não tem tanque frio. Mas já não gostaria do verão. Gosto muito de andar com choque, de descamisado, mostrar o peito. Eu gosto mais do frio, temos de frio aquele mesmo tempo, você já sabe, aquele tempo. O que? E se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da gula, porque eu gosto muito de comer. E seria o que eu tenho? Pecado. Ou seria a bobiça, começar um grande pecado? Se eu fosse uma cor, seria preto, porque... Então, a marca é leve. Seria preto, porque eu gosto de preto. Não sou, também azul. E azul. Minha escolheria branco, branco, que simboliza a paz. Tipo, viver em paz. Se eu fosse um animal, seria uma chita. E como por que tu não comesseu muito? Começou com ele. Quem é? Começou com ele. Exato. Mas sim, 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 sim. Se eu fosse um animal, ele é um gato. Por que? Porque é muito... Vocês percebem, né? O que? Gato, gato, gato mesmo, é. Aquilo aí que vocês sabem. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Se eu fosse um animal, eu seria um leão. Porque, já sabe, o rei da selva, eu gosto de governar. É um daquilo que gosta de mandar mesmo. Eu tenho essa autoridade, essa autoria. O que? O rei leão, king. Se eu fosse um lugar, seria um restaurante. De novo, porque eu gosto de comer. Se eu fosse um lugar, seria um hospital, porque é lá onde eu gosto mais de estar. Você é o bicho eu mesmo, hein, doido? Eu seria o seu. Eu seria o seu, fica lá repleto de estrelas, coisa bonita, né? Assim como eu, assim. É de um prédio. Se eu fosse um número, seria o número 9? Eu seria o número 1. Eu seria o número 19. Se eu fosse um objeto, se eu fosse um objeto, eu seria o quê? Um celular, acho. Porque tem iPhone. Um celular, acho que tem iPhone. Não, não porque tem iPhone, não. Ahi, não. Se eu fosse um objeto, adivinha seria o quê? Uma espada, bababa. Ninguém me provocará. Tá vendo. Uma espada. Não é uma espada. Ninguém era bizarro. Eu pensei que seria um prato. Um prato, por quê? Por quê? Por quê? Porque ela vai viver. Para a cena. Se eu fosse uma música, seria uma música de Montidata, Your Voice. Cantar um pouco. Ah, eu vou cantar mesmo. Ok. 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 Chega. Vai. Manda a vida. Bora. Sim. Agora sou eu. Hi. 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 Ok. Agora falta ouvir minha música. Eu gosto do Tannas. Não sei se vocês conhecem Tannas. Good vibe. Fechei os olhos para não ver o que tu fazes comigo. Eu não puxei. Terem motivos para conflitos. Eu acho um pouco esquisito. Eu não sei a diferença quando estás bem ou mal. Chega, chega, chega. Ahhhh. Está mal. Vai, meu. Vai malando. Se eu faço um instrumento musical, primeiro está a guitarra elétrica, violino, piano e também vem uma viola. Se eu fosse um instrumento, eu seria piano. Eu seria uma flauta. Não quero. Viva. Não quero. Não quero. É a nossa senhora. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva aqui nesse canal maravilhoso. Ative as notificações. Se você também gostou deles, é só seguir eles nas suas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição. Se precisar de um contato, também vou deixar daqui a nada. Somos eles. Um beijo, não? Hum. Está aí. Dedo e será certo. Desde já, até o próximo vídeo. Tchau. Beijo para vocês. Bora. Fala tchau. Tchau. Tchau.